Fala rapaziada, hoje eu vou comprar tudo que apareceu na minha loja, isso mesmo Olha aqui o cara que apareceu, a turma da pesada, Bad Randons Vamos comprar tudo isso daqui e vamos, claro, jogar com eles pra ver como tá Então, se liga só, aqui, no Calabro do Clash Ok Fala rapaziada, chegou o dia da doideira, mano Chegou os Bad Randons, turma da pesada rapaziada E é o seguinte, eu vou comprar tudo deles, vou fazer a zoeira, vou jogar com eles E tem gift card pra vocês neste vídeo Então, fica ligado, porque você pode ganhar um dos dois gift cards que tem nesse vídeo Se liga só, aqui, no canal do Calabro do Clash E aí, Clashers, beleza? A Bruna do Clash na área mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, ó, vamos lá, nós vamos hoje fazer a zoeira Você ouviu direitinho, dois gift cards no vídeo de hoje, hein rapaziada Isso mesmo, só que você vai ter que ver o vídeo todo aí pra poder saber, hein rapaziada Isso mesmo, porque a boa vai ser lançada Então, fica esperto, porque vai ter dois gift cards neste vídeo pra vocês poderem resgatar, tá bom? Quem quer resgatar, não esqueça de marcar no Instagram ou no Twitter pra gente poder saber, tá? Mas, ó, antes de começar tudo Primeira coisa que você vai fazer pra ajudar o Bruno Clash É vir aqui na loja e colocar o código de apoiador É só escrever Bruno Clash Dá o inserir e pronto Você já tá apoiando o canal Bruno Clash, ó Lá em cima, lá em cima, lá apoiando o Bruno Clash Muito top Com isso, você não gasta nada a mais com isso E você vai ter aí, rapaziada Sim, 5% do valor que você gastou Vai pro canal Bruno Clash, ajuda a gente também, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando E quem apoiar, é claro, manda no Instagram ou no Twitter Porque eu vou dar a gift card lá também pra vocês Que me apoiam lá também, tá bom? E pros subs da Twitch, que inclusive Eu estou ao vivo, nesse momento, gravando esse vídeo, tá? Mandar um salve pra todo mundo que tá lá no Twitch comigo Bom, vamos lá, vamos fazer zoeira então Meteu o louco, porque eu tô doidão Hoje eu tô doidão Tô doidão, tô doidão Vamos pegar aqui o que é grátis primeiro, né, rapaziada? Pegar aquela grátis aqui, pra começar Mas, a ideia hoje é pegar as skins Da Turma da Pesada Conjunto de visuais da banda De banda rock Banda punk, né, na verdade Bom, a gente entra aqui E a gente já sabe que o Stu custa 49 Da hora demais O Poco custa 149 Mas é lindo, né, mano? Olha isso Olha que top que é o Poco, mano O Stusão também é muito bacana, ó Muito top também Mas o Poco também tá incrível, né, mano? Tá louco E o Buzz, é claro O Buzzão, o Buzzão brabo Ele tá no... Ele é exclusivo do Passe Então como eu tenho Passe Eu também vou pegar aqui também com vocês juntos, tá bom? Então os três nós vamos pegar agora Mas tem mais coisa aí pra pegar Que eu vou mostrar pra vocês, hein? Bora lá, então Pra poder comprar Faça você também da mesma forma, hein, rapaziada Faça da mesma forma Compre apoiando o canal Bruno Clash Não esquece de botar o Bruno Clash na loja Vamos lá, então Primeira skin A primeira skin nós vamos pegar a do Poco Eu tô com o Poco na mão, então, agora Vamos pegar agora, então É um, dois, dois, três e Gemas apoiando o Bruno Clash E tem aí na mão Poco Punk Poco Punk Olha que top, mano Meu Deus do céu Lindo, né, mano? Lindo demais Lindo demais Poco Punk, mano Na sequência a gente vai pegar O Stu Radical Stu Radical Brabíssimo Muito top Na mão Bora que bora Já peguei, mano Vamos ver aqui como tá o Stu Radical Tá aí, ó, pra vocês Olha que legal que também está O Stu Radical Muito top, né? Ah, Bruno Não, mas e agora o Buzz? Como é que você vai fazer? Ô, o Buzz já tem o passe, né, rapaziada? Deixei o passe pra isso Vamos lá, então, ó Tá ali, ó Na mão Born to be Buzz Tá aqui Na mão O Buzz Pra gente poder ter aí o trio top Trio Parada Dura Ó Cê é louco Brabíssimo É isso, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ah, tem mais uma coisa que eu quero pegar na loja também, hein, rapaziada Quero pegar na loja também A Max Hermes Que eu vi ontem Eu me apaixonei no CC O Rebola falou que eu tava vacilando Que eu não peguei ainda Então Vou pegar aí, ó Em homenagem ao Reboleira Grande Reboleira, hein Então tá aqui, ó Apoiando o Reboleira Apoiando o Bruno Clash E apoiando o Reboleira também Se quiser também é muito bom Hermes Max Hermes Tá aqui também na mão Tá aqui, ó Na boa Gegesaço Max Hermes Bom, pegamos quatro skins, né, rapaziada Vai ter mais depois Fica tranquilo Mas Vamos começar agora Já vendo as skins, ó As skins do Poco Nossa, mano Poco Punk, mano Olha que incrível que tá O Poco Punk, mano Brabo, né Brabo demais Vamos ver o Buzz O Buzz O Buzz Brabo Tá aqui o Buzz Brabo Na hora que ele vira Ele vira Brabíssimo, ó Ah Mano Cê é louco Buzz Brabão E também tem o Stu, né Tem o Stu Cadê o Stu? Cadê o Stu? Cadê o Stu? Tá aqui, ó Tá aqui, brabíssimo Stu Radical Muito bom, hein Olha que top Que tá o Stu também É isso, rapaziada Vamos jogar com eles três, mano Vamos começar jogando Com o nosso queridíssimo Buzz Que eu gosto muito desse Mano, esse Brawler tá Brabíssimo, mano Tá brabíssimo A gente vai jogar aqui, ó Também Então A gente vai escolher o modo Vai jogar agora, rapaziada Se liga só Vamos que vamos Já estamos aqui no Futebral Estou de Buzz Tem Hermes Tem Hermes não Tem Max ali E tem o Poco Dá pra usar as três skins Que eu peguei, hein Mano Na moral Na moral Na moral Tô pegando a minha ult ali, ó Tô pegando a minha ult Vou jogar aqui Jogar aqui Jogar aqui Ai, matei todo mundo Não, mas fez o gol ali, ó Consegui travar Matei um Travei E os caras Meus brothers Fizeram a boa Boa Peguei ele ali Peguei ele ali Boa Ai, na hora que eu ia Bater de novo Pra travar Mas deu muito bom, mano Que isso Que jogo rápido Buzzão Fazendo a boa, mano Meu Buzz É brabo, mano Buzz Rockerão Brabíssimo, mano Brabíssimo demais Gostaram do Buzz? Esse aqui deu bom, hein Esse aqui deu bom, hein Gostei demais Bora então Fazer a boa agora Com o Poco Será que dá bom? Vamos que vamos Agora Poco Hum, mas não veio um tanque Pra ajudar, né, mano Pô, podia ser bom Podia dar muito bom aí Ter o Pocão, né Tá muito da boa Ai, travou Foi o meu iPad Foi o meu iPad, né Nossa, mano Meu iPad travou Do nada, mano Vamos lá, vamos lá, hein Confira no meu time Vamos, time Vamos lá, vamos lá Vamos curar a rapaziada Vamos lá, espertão Curei Matamos, matamos Jogamos pra frente Jogamos pra frente Curando GG Exaço Ai Nossa O cara quase fez o gol, mano Ficou na linha ali, hein Ficou Opa Ah, cadê? Deixou ele sozinho com o mano Aqui Nossa, boa Meu Deus Ai, mano Nossa, sorte Ai, vai morrer atrás Cuidado Hum, tem que vir alguém Tem que vir alguém Matei Opa Cadê meu Ah, o maluco parou, mano O maluco parou Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Não pode quebrar Nossa Vamos Curei, curei Curei também Nossa, mano Curei todo mundo, mano Curei todo mundo Boa Vamos, vamos, vamos Joguei Isso aqui é difícil pra gente ganhar, mano Não tem um tanque ali pra poder funcionar, meu Ó, curei bem Boa, matei Boa Mata ele Boa, mano Boa Boa, mata Boa, boa Só fazer Mano Jogão muito, hein Jogão muito, hein Rapaziada Ó, Emerick A Emerick, seu lindo Salve, brother Salve, meu brother É isso, mano Rapaziada Vamos pro próximo jogo Daqui a pouco A gente estoura agora Pra mais um jogo Bora aqui Bora Vamos que vamos, hein Vamos lá, rapaziada Essa é a boa Agora vem o tanque Na hora que eu não tô de coisa Vem o tanque Ai, mano Ai, ai Nossa Escapei Escapei Deixa eu quebrar tudo Deixa eu quebrar tudo Boa Boa, boa, boa Ai, mano Boa Matou ali Beleza Quebrei o meio Pelo menos Já deixei o espaço aberto, hein Rapaziada Segura aí Segura aí Vamos lá, vamos lá, hein Impul, impul, impul Impul, impul Joguei Não Não faz isso Vai embora Vai embora Vai embora Nossa Será que eu tenho feito o gol? Caraca Vamos, vamos, vamos Vamos, moleque Vamos, moleque Boa, matamos Ai Nossa Escapei 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 Tem que Tem que Segurar Tem que segurar Complicado é que depois Não sei não, hein Não tem pro extra Ai, pegou eu Nossa, segura Segura Boa Precisava matar, né Mano Boa Nossa Jogou muito Não, aceita Mata Ai, mano Meu Deus Matou Só fazer, hein Só fazer, hein Vamos, vamos, vamos Aê Boa também, mano Pelo amor de Deus Sobrou bem lá pra ele Bora, bora, bora Isso tudo eu não sou nenhum Maravilhoso Opa Vazei Ai, nossa Cai na Cai na bombinha, mano Eita, vai dar ruim Tem que travar, tem que travar Nossa Boa, boa, boa 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 Aê Aê Ciruga, ciruga, ciruga Opa Opa, opa Aê Deu certo, mano Deu certo Ganhamos mais uma Três seguidas Com as novas skins E deu muito certo Meu mano Agora pra fechar rapidinho Vamos na Max Que eu gostei demais Bora lá Vamos lá então Max Hermes A nova skin aí A quarta skin E aí a gente fecha com chave de ouro Tomar que dê bom, né Que a gente ganhou três Tamo bem Tamo bem Boa Boa, boa Só fazer Ah, moleque Pressionou bem O maluco lá jogou bem Também o Taylor Taylor Cox O Taylor Cox É brabo Ah, tentei dar velocidade Pro meu mano Meu mano primo Mas mano Eu vou dar velocidade Pra ele Vai dar bom, hein Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Ah, ele morreu Ai, tentei Tentei vazar Mas não me deu Ô Edgar, boa Dois tanques hein, mano Cara, cara Bora lá Bora lá Bora lá Fica segurando a bola Fica segurando a bola Fica segurando a bola Que O toca bola O toca bola Fez o golaço Boa Ganhamos com todas As novas skins Singdona Direto na live Top demais Pra vocês aí do Youtube Foi lindo, hein Foi lindo, hein Rapaziada Muito top Muito top É isso aí Agora a gente vai continuar Aqui na live Ao vivasso Jogando com a rapaziada Dando muito gift cards Mas não esquece Aqui nesse vídeo Tem gift card Pode estar em qualquer lugar Rapaziada Então fica ligado Assiste o vídeo todo Pra poder saber E é isso, meus manos Muito obrigado a todos Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Faça parte da família Vem com a gente É isso Um abraço Falhou E Fo Fim com a gente Tchau.